Alguns dias eu comprei essa webcam para poder fazer uma análise, para poder fazer um unboxing. Se você ainda não viu, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu mostro absolutamente tudo e a minha opinião final sobre essa webcam. E hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente, grande líder. Algo que eu nunca fiz, que é abrindo a webcam para poder ver o que é que tem dentro, cara. Eu acredito que eu vou me surpreender e você também. Fala, grande líder! Eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import. Grande líder, se inscreve nesse canal, se inscreve logo, segue o líder até o final desse vídeo, porque eu já peguei a minha chave de fenda, uma chave minúscula, uma mini chave de fenda, e vamos desparafusar essa parte aqui. Vamos tirar o outro parafuso do outro lado. Parafuso aqui, o outro parafuso. Agora, olha só, deixa ela viradinha. Olha aqui a parte da frente como é que é, olha a parte de trás. Está vendo aqui? Tem um furo, aqui tem outro furo, grande líder. Que é simplesmente nada. Nada. Simplesmente nada. Nessa parte aqui, é onde capta o áudio. Essa webcam, ela capta áudio também. E sai por esse furo aqui, que é esse furo aqui. Sai não, o áudio entra através desse furo. E aqui na frente... Caraca, grande líder! Me surpreendeu. Uma caixa enorme para nada. Olha só, olha o tamanho dessa caixa e olha só o que é a câmera. É como se fosse uma mini câmera, uma câmera espiã, grande líder. Nada mais, nada menos do que isso. Uma câmera espiã. Olha só. Aqui vem, deixa eu ver, o que é que é isso aqui? O som, para captar o som. Aqui vem a lente dela. E aqui atrás vem uma espuminha protegendo a placa. Só isso e nada mais. Muito fácil, muito simples. Muito simples mesmo, grande líder. Você pode até, se você quiser montar uma câmera espiã, Você pode arrumar uma caixazinha menor, até uma caixa de fósforo. Coloca ela e pronto. E você já pode começar a gravar em uma caixa um pouco menor. Se você quer saber mais sobre essa webcam, eu vou deixar um vídeo aqui. E se esse vídeo matou a sua curiosidade, grande líder, eu mereço aquele like, né? Deixa um like, se inscreve também em nosso canal e ativa as notificações para você receber muito mais vídeos como esse daqui. Até o próximo vídeo e fui!